Eu compro um passo na vida, esse aqui não compro, tu tem que comprar toda vida um passo, Deus é Deus, porque o que, porque tem que dar o passo pra ele, porque ele merece, porque eu te aguentava aí É, eu acho que você tem um ponto novamente, você tá com os pontos, muitos pontos, muitos bons, meus pontos são bem pontuados, são pontuados, cara Já no caso da Thaís, quem tem que dar é ele, porque ela aguenta um corintiano, quer coisa pior que isso, não tem como, então ele tem que dar um presente pra ela É verdade, eu acho que eu concordo com você novamente Só uma pessoa de muitos pontos, eu não entendo de futebol, então Não, mas não preciso entender pra saber que corintiano é chato Ah, porque você não pode ter amigo? Porque eu não deixo, pronto, e aí? Tem outro ponto, Kaique? Não, eu acho que não Kaique O que? Me ajuda, cara O que, cara? Eu não vi, eu não entendi o contexto, qual o contexto? Não, só achei enganar a minha, meu Ah, tá, não, pode te enganar, hoje ela roubou no jogo que a gente tava jogando lá no carro do tesouro, lá no colégio que a gente tava Você se trampa junto, velho? Sim, ela de manhã e eu à tarde Ah, pra você que você se trampa ela junto e junto? Não, geralmente, eu geralmente eu vou de manhã também e ela vai à tarde Não tem como que você trampa de manhã e ela à tarde, daí você fala que trampa junto, não tem como, velho Porque geralmente ela também vai à tarde e eu também vou de manhã, entendeu? Entendi, então Pois é Você tem um ponto Sim, sim E aquela sua amiga boa lá, não joga não? O que é isso? Não, é boa no jogo, pô É, cara Eu acho que se eu chamar ela vem, velho Mas só que tinha um outro P.A. do trabalho lá que Que ia jogar também, daí ela provavelmente ia preferir jogar com ele, tá ligado? Namoradinho, pode crer É, mais ou menos Mais ou menos isso E aí, Galatmos? De boa Raridade nada, pô, respeita Eu, hein Ai, caralho Eu já descobriu o botão Tá aqui, tá aqui, tá aqui Matei um, morri, tá com três ali Mais três ali Fica aí, que até se chegar lá os caras já foram embora, filho Relaxa, bebê, relaxa Os caras são tapete É tapete, que chama? Aladinho Aladinho Tá bom, velho, pô, suco de carai Tá Aladinho, mano Eu acho que tem um banheiro, mano O resto é um ínimo Tamo junto, lindão É nóis, é nóis Voltamo, pô Lancei o videozinho lá Caralho, sério, meu Eu tô muito agoniado com o meu cabelo, velho Só que eu vou botar amanhã Caralho Nossa O pai tá de reina, esquece, velho Obrigado, obrigado, obrigado Você tava na minha tela, pro pessoal, ver isso? Claro, pô Ah, obrigado, obrigado Eu deixo primeiro na tela do melhor, que é a Thaís Depois, se ela morreu, daí vai pra tua, né, tá ligado? Sim, sim, você tem um ponto e ele tá certíssimo Obrigado De nada Você dá aula do que lá, mano? Caralho, cara, gente Porra, mano, eu não sabia que você era professor, não, velho Mano, faz quatro anos, velho E a Bia dá aula do que? Também Não, do que? Ela é português e matemática Será aula do que, Kaique? Eu dou aula de educação física Faz quatro anos Ah, tá Cara, é aqui, velho Suave, ela vai pegar a coxinha aqui, tá tranquilo Ai, porra Ai, tem dois rucas, mano Granada, granada, granada Eu já usei no fundo Carrinho, carrinho, carrinho Já usei carrinho também Já entrou no bomb Dei 98 no brim 78 na... Ah, não Já mataram a... Cara, eu tinha dado 50 na Sage Mas provavelmente ela deve ter usado Pega ela, velho Pega ela, velho Pega ela, velho Escode Caralho, eu nem vi ela, velho Recarregando Tá bem, amor, né Não, amanhã eu vou cortar meu cabelo e minha barba Vai dar muito grande, velho Você é louco Tá dando agonia já Tá, tá, tá É Ranked ou Thaís Aham Pode querer Yes, então se os cara tiltar, vocês estão jogando a competição Não, ninguém tá tiltado não Não, se os cara tiltar Se os cara tiltar, eu tilto também Manda tomar no... Esse pega o água pra gente, por favor É aqui, é aqui, é aqui É aqui, é aqui É nervoso É, aí os cara estão Estão livando Caralho, tinha dois ali, mano Eu dei 52 Estou entrando lá, estou entrando lá já Mano, peraí Tem um banheiro Ai, banheiro 1 Banheiro Isso que é bonito, Thaís Obrigada A6, estava banheiro Tem gente aqui? Tem Tá Não, tem gente do outro time Ah não, o cara tá marcando ali, tá suave É, isso que é problema Tá suave, tá suave Tá no banheiro Você não tem bomba, nada, Thaís? Não Não Nossa, o cara é ruim de mira, hein, mano Pelo amor de Deus Pera Tá faltando um, né? Se o Spark não estiver no chão, o cara vai rodar, velho É, eu acho que o Vini fez uma leitura que eu acho que ninguém acreditou, cara, mas... Purpurina foi hardcore, velho Tô tutelando ela Olhando todos os pixels, olha aí, joga demais Sem pressa, meu povo Ele tá escondido em algum lugar, ele vai jogar fogo aí Eu quero o pé O povo não tem dinheiro, não dá, não dá, não dá pra ficar Acap Só não pensando Eu quero o pé, sem ideia do fogo, não tem dinheiro, não dá pra ficar Só que precisa Aplanta Mas naí que eu tô ocupada aqui É Ah, ava Amo explosão Recarregando Explosão peca Ai ai Quem mais tá curtindo a Beassa Só eu? Nah Que chato os caras a pelo que os caras estão jogando eles vão eles vão lá no outro agora eles jogam lá um carro lá um cá tá pois eu vou ficar na B posso ficar na B esse ciclo aí é obrigado que é é foi isso que eu entendi foi ó tem B tem B só não sei se tem em fundo e tem um aqui mano chuba de fogo cara acho que a ver é B é B mano vocês estão virando para o meu deus o time tá virando sendo que o cara meu vindo tá rodando mas é B pô sim o pessoal tá vendo para o cara morreu aqui ó é B é B é B é B é B é B agora pegar não mas a aceita aqui mano eu nas tuas costas ele bate na faca se fizer clutch eu te pago o que você quiser tá isso não restam 30 segundos o pai que plantado cara plantar aonde Opa defuso 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 os caras estão lá longe não tá aqui eles plantaram a velho não tá aí que pelo amor de Deus não é caralho o que sem a arma corre mais rápido né velho não achei que ela tava olha eu não vou mais comprar né não tá eu comprei Snipe não deu um tiro com ela velho faz esse favor aí para nós ficar dando arma para os inimigos aí desculpa para mim para aí ver se eu comprar para mim primeiro sobrou não comprei não comprei comprei agora desculpa isso aqui para mim vou cortar as asias dessa Jett eu vou de Snipe de novo tá eu tô com vontade de dar um tiro eu quero um tiro de Snipe só um tiro eu fico feliz e aí jogou o que sabe velho o banheiro é meu e aí e aí é tem gente entrar aqui é beta fácil tá esse cara vão ver mano e eu acho que estão marcando as costas né mano tá vindo aqui tá vindo aqui ai mano 117 na pena guarda 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 vai não vai não o cara ele tá aí e você só vem só guarda 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 eu vou ficar na base dos caras aqui velho vai precisar pegar uma arma de um inimigo vai não vai não vai não vai não guarda 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 a três a um tá gente vai plantada e nem vou mudar dinheiro é mano E aí E aí E aí E agora eles vão na próxima eles vão vir ou não e aqui eles conseguiram plantar só B né acho que eles vão dar uma forçada a lhe espada eu fiquei tonto fazendo isso E aí que a Bia tá falando a Bia resgatou dançar na transmissão sei lá como nem lembrava de essas paradas aí não vale não tá roubando boda ladra e vamos daí joga teu carrinho aqui e onde tu tá aqui tá aqui tá aqui é lá o caramba faz duas rodadas que não deu um tiro velho um tiro tá aqui no meio em socorro socorro eu consigo ai devia ter ido pelas costas mano mas beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o quadro foi dada a largada e cuidar da tá aí agora E aí e agora pega o bicho caralho velho 7-4 na mina ela se cura com uma droga não ela se cura hoje morreu já vem é mas se ela tomar na cabeça se ela não se cura não mano e aí e aí e aí e lembra é para ficar fora do fogo o pano para não esquece vou na B aqui agora Matar um cara aqui na B só de level é e eu vou na be trabalho E aí não eu concordo até não tem dinheiro Ele falou que os caras vão viver. Tá aqui. Marca, marca banheiro. Esse sotaque era aonde? É B, é B, é B, é B. Tá fora. Tem mais um aqui comigo? Tem ai, Thais, tem ai. Eu vou CH, vim. Cê me desconcentrou, Kaique, caralho. Peraí, marca só a passagem deles. Fica escondido aqui, ó. Não, eu apertei X em vez de Z. Fica aqui, ó. Nossa, que útil ridícula. Pera, tô indo aqui, tô indo aqui. Não, não, tô aqui ainda. Que útil ridícula. Ai, bosta. Eu tô gorda, velho. Ô, caralho. Que útil ridícula essa minha cara, quando eles lavem a gente. Ai, é um pick, tinha outro escondido na Ruka, velho. Tinha mais um Ruka, mano. Ai, não. Essa é um inimigo. Restam 30 segundos. Spike no chão. Tá com ele, tá com ele. Nossa, é demais. Nossa, que é só o Sage. Caramba, faz... Nossa, não vou dar um tiro mais nesse jogo. É viver sério? Peraí, cara. Então toma. Então toma. Eu tenho dinheiro, eu tô rica, cara. Então toma, sua gostosa. Vai caminho. Vem, você tá aqui, bebê. Mira pra cá, ó. Eu? Eu miro à esquerda. É, você mira à direita, eu miro à esquerda. Tá bom. Você vê um dar um tiro na cabeça dele e corre, tá? Cuidado. Tô escutando barulho na meia. Banheiro, Vini. Cuidado. Passou, passou o boom já. Matei um, tem dois bomb. Tô plantando. Plantando já. Kaique, tem um atrás. Kaique, você deixou atrás, caralho! Filho da puta! Eu nem tô. Porra, Kaique, caralho. Hum, bosta. Era pra tu funcionar, ter mercado lá de cima. Pô, suave, velho. Tá na hora de meia. Ah, velho. Então, tu entrou, velho. Essa mega descaute do... Inimigação, inimigo devastado. Tá plantado fechado pra ele, tá? É. Tava fechado pra ele, mano. Era só de fusar. Só corre, velho. Só corre. Puta, Kaique. Você deu... Puta, você fodeu o roguelinho, velho. Não, meu bem. Foi comunicação. Eu saí, eu não avisei que tinha saído. Preparam-se. Era pra você ter muito nada. Vamos lutar mais uma vez. Tá bom. Sim, sim. A vida é triste. Valeu. Bora lá, time. Bora lá, bora jogar. O GF tá live, mano? Não. Só 10 dias, cara, né? Quando eu ficava todo dia na live. Até por isso que eu não tô indo bem, mano. O GF já não é mesmo mesmo. É aqui, é aqui, é aqui. Banheiro, velho. Eu hate todos os tiros no caso do banheiro, velho. Dois banheiros. Dois banheiros. É esse renou, velho. Me fude. A câmera, velho. A câmera. O que é que eu faço aqui, caralho? Nossa. Tô bugadaço. Ai, meu pai. Ah, Deus. É frame, meio. Ah, é de 66 na jet. Último jogador vivo. Meu amigo. É, a vida não é bailar, não. Jet tá miada. Plantando B. É. Spike plantada. Esse cara anda, hein, mano. Ele me matou lá no banheiro e veio pra aí, já. Meu poder não decai. Peça ajuda e você receberá. Tá faltando os clutch da purpurina, velho. Pra gente começar a ganhar. Verdade, velho. Pupu. Pupu. Por que purpurina, é mesmo? Não lembro. Eu brilho. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Eu até amanhã. Ai, cristo. Cara, não sei nem pra onde que eu vou aqui agora. É lá, velho. É lá. Ele tá roubando, mano. Que isso? Olha o pixel do cara, velho. Que ridículo, mano. Caralho. Mas não vai ser lá, não, rapaziada, eu acho. Vai ser, vai ser, vai ser. Coitada, largada. Olha o pixel do cara, velho. Caralho, esse maluco tá tudo no mundo, velho. Já está banheiro. Ai, 74 no Cypher. Ah, só tem uma, ela. Não tinha visto uma. Ah, o menino chegou, velho. Aí, ó, chegou. O que você queria falar com ele? O Jeff chegou? Uhum. Ah, então eu vou começar a jogar, então. Então deixa eu parar de brincadeira aqui, então, agora. Não, a brincadeira acabou. O Jeff chegou, a brincadeira acabou. Cara, a gente tava 4x2, os caras empataram 5x5. Não, a brincadeira acabou agora, eu tô te falando. Demorou. Hey, Cake. Ó, parã! Área nossa! É lá, é lá, é lá, é lá. O Cake chamou ele de Cake mesmo, velho. Puta, como de engraçado que ele já... Ah! Dois banheiros. Dei 62 em 1. Tem gente aqui. Tem A aqui, velho. Vamos deixar até na tala do Kaique que ele falou que ia abrir. Tem B. Acertou a Uchi, não matou ninguém, hein. É, matou um e... Tem B, galera, plantando B. Spike plantada. Ah, mano, essa era a minha frente. Nossa, essa era a minha frente, cara. Sei exatamente onde você está. Cadê? Uchi! Ô, Cintia, por que você tem o... Foi o Toko. Foi o Toko, verdade, jogando... Nossa, é verdade, a gente podia jogar sexta-feira, né? Caraca, me deu um tiro nesse áudio, velho. Ih, olha, é um chá. Um dinossauro no seu nick aí. Ali. E aí, como é que está o áudio, rapaziada? Ficou bom o áudio? Tá da hora o áudio agora? A luzinha, botei uma luzinha aqui. A luzinha ficou boa também? Caralho, você tá pica demais, né, velho? Caralho, adoro essa tudo. Base, base nossa, base nossa. Vai falando aí, mano. Estamos tentando melhorar os povos. Ai, que mentira. Azul. Última rodada desse tempo. Ô, galera. Tava... Tenho dinheiro, se precisar. Falando aqui, vamos jogar sexta-feira um Among Us? Sim, sim. Eu só vou poder depois das 10h30. Porra. Tardão, deu um cedo dormindo. Eu tenho aula, cara. Pior é que, como é final de semestre, tem trabalho pra fazer. Não demorou. Demorou, demorou. Não, não. Fica pra próxima, velho. Não, a gente vai jogar com nós sexta-feira sim, caralho. Ah, tá. Ah, vai tomar no cu, porra! Eu achei que vocês iam jogar até 9h. Não, estamos morrendo só, porra. Juba de fogo! Vamos, Bia. Among Us? Bora, bora, Jeff. Crap Game? O que é Crap Game? Onde que existe? Não vai plantar, não. Spike no chão, ah. Quero Among Us, mano. Quem quer Among Us? Puta, a galerinha no Among Us ia ser da hora, mano. Vou chamar o Danilão. Vou chamar o Danilão, chamo o Hero. Vou ver se o Didizão cola, mas o Didizão... Vai plantada. Último jogador. Ai, batei ainda, mas ela plantou. Bosta, eu devia ter matado ela antes. Boa. Iiiiihihi! Onde que defusar aqui? Onde que defusar aqui? Tá bom, então a gente marca a parte de... Você falou 9 e meia, tá isso? Explosou 10 e meia. 10 e meia. Mas vocês podem ir lá, gente, tem antes de mim. Não precisa não. Não demorou, a gente faz então. A gente começa a 8 e meia. Terminar antes, eu aviso. Tá. Puxa onde? Não sei. A gente tem que procurar o bomba que tá 6. Que a 6 tá muito ruim. Ela tá 2 barra 10. Onde que vai? Não sei. Eu vou seguir em tacar com a Spike. Tacar com a Spike Alvini. É, eu fui pra algum lugar aí. Ninguém falou nada, eu fui, velho. Eu vou seguir você. Se você foi, eu fui. Nem sei qual que é a planta, hein, rapaziada. Bora, rapaziada. Tem que esperar o cachorro da Thaís aqui, ó. Vai ser o Cypher, vai ser o Cypher, vai ser o Cypher que vai tá aqui. Eu vou na frente, bebê. Você tá com medo, eu vou na frente, tá? Tem que ir já. Embaixo. Jet. Recarregando. Recarregando aí. Tô no plant, hein. Tá sorte, hein. Aqui, ó. Tá vindo aqui. É isso. 78 no Cypher ali no... Que isso, rapaziada? O Cypher tava aí. Tem mais um. 4 de vida, fodeu. Esse é o... Ah. Isso é o Jota, bagulha, né? Inimigo no B. Tem como jogador vivo. Todo meu. Inimigo no B. Vai dar tempo, será? Ai, ó. Ah, Drag. Boa noite, meu lindo. Como você tá? Ai, rapazes. A gente precisa ganhar, rapazes. É. É que aí que falou que precisava do Jeff pra matar. O Jeff entrou. Eu tô matando. Eu tava em terceiro. Eu tô em primeiro agora. Tô 15, barra 7 agora. Ó. Jeff é a Kriptonita do Kaique. Kriptonita não, tá? Kriptonita deixa fraco, tá? Kriptonita deixa fraco. Ai, eu não sei, gente. Ai, tá só me enregar, porra. Vamos tentar aqui de novo. Pior que foi bom aqui, mano. O problema foi lá no Triplante, velho. Vem, aí só... Aí só tá o Cypher aqui. Thaís, vira aqui, ó. Ih, ó o maluco indo lá, sozinho com o Spike lá. Hum, vamos ver se vai. Aí. Matei aqui, sniper. Ruxa, 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 ruxa. Ruxa o caralho, tô sem vida, pô. Tá, cara, calma. Nossa, isso não... Descansa. Quem tá disso? Ruxa, ruxa. Bora nessa. Lá, tá. Caralho, botou banca agora, hein. O problema é que o cara vai ficar marcando de desnágua. Ah, foi você que falou, né? Foi eu? Ah, pô. É isso, vambora, time. Aqui. Vamos pra onde agora? Pra onde seu coração mandar? Aqui. Ai, gente. O povo não tem noção, né, dos horários. Ficar na casa dos outros. Que isso, tá? Que risca. Caralho, o Far Paul vivo, véi. Mas é verdade, mano. Entra, entra, mano. Entra, entra, entra. O povo não tem noção. Mergulho em trevas. Sai, rapaziada. Caralho. Sai, rapaziada. É tu replanta ali. Caralho. Caralho, você fechou. Mentira que você fez isso, meu amor. Aí tá de brincadeira. Quem que é o bicho que faz o gelo ali? Só pra eu saber. É a Sage. É a Sage. Puta que... Plantei costa. Aí é meme, né, véi. Dei 96, né? Mas ela tá securando. Olha minhas costas aí, bebê. Olha minhas costas aí. Rapaziada, é só deixar, véi. Só relaxa. Tem até um inimigo. O serplante é nosso, véi. Ai, tomou alguma coisinha que eu tô vendo não, véi. Costa isso, qual é? Aí. É, aí. O que é que não tá mais aparecendo o dano que eu dei? Ô, Rafa, vai jogar com nós? Cara, aparece, velho. Tá mais aparecendo não. Eu acho que a gente entrou mais fácil nessa daí do que na outra, hein, mano. Que a outra tá... Mas é porque essa aí o cara usou o portal, né? E foi pra ver. Mas aí, o problema é dele, né? Sim, 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 sim. Pera, a gente vai entrar aqui? Sei lá. Três do mundo aqui. Bora. É, é o jeito, né? Quem tá regando? Marra, parabéns, Thaís. Você gasta na Vandal pra deixar... Vai, B, vai, B. Usou o portal, vai, B, vai, B, vai, B. Tem só o Cypher não há agora. Se ninguém quer na frente, eu vou, mano. Não, eu vou entrar metendo bala, mano. Foi por causa. Mais um base, mais um base, mais um base. Resta um inimigo. Só até eu dar aí agora. Tá na... Tá aqui no fundo, mano. Ela nem vai vir, velho. Ela nem vai vir, velho. Tá bom. Tá bom, bebê. Respira. Respira. Tá bom. Relaxa, bebê. Relaxa. Não vai vir não, gente. O cara pomei a arma, velho. É, droga. Eu sempre aperto por dele errado, velho. Quero apertar o E, eu aperto o Q. Spike aqui. Acontece, acontece, acontece. O cara não sai. Recarregando. 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 Você pode fazer, você pode fazer a boa, mano. O Seyf, ele deixa sempre a armadilha aqui, ó. O Seyf deixa a armadilha sempre ali onde eu arquei. Bora lá, time! Bom dia, rapaz. Claro. Tem aqui pro base. Pro base. Muitos inimigos artam. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bora. Vamos lá. É, parabéns, cara. Fala que tá livre. Onde que o cara tava aqui? O jet tá dentro do bomb. O jogador vivo. O cara da Spike aí deu mole, né, velho? Eu dei 87 no cara. Ai, ai, ai. Eu dei 87, um, vocês não tem um. Relaxa, bebê. Tem um nas costas, relaxa. O Seyf tá pra cá pra base. Tinha um na esquerda, tinha um na esquerda. Esquerda, esquerda, amor. Isso, esse esquerda. Restam 30 segundos. Respira, bebê. Respira, respira. Mas os caras também marcaram só o que sabe, né, velho? Pega a arma ali. Os caras marcaram só o que sabe também, pelo amor de Deus, tá de brincadeira, velho. Ah, mano, melogia também, porra. Não, você jogou muito, você jogou muito, você é um monstro, mas, pelo amor de Deus, cara, porra. Obrigado. Ele não joga, ele dá aula, é porque você tá aqui, né, Jeff? Foca aí, Kira. Oi. Larga pra mim, por favor. Claro. Obrigada. De nada. Eu falei, mano, eu tava precisando do Jeff, mano. Eu ia. Jeff, só que o Tonita, segundo o país. Margem sobre eles. Vapadar ali. Que barulho. Bega. Que isso, mano? Ele tá na direitinha, ele tá na direitinha aqui, ó. Calma aí. Ai, nossa, ai, nossa. Eles vão temer. Cuidado, cuidado, banheiro, cuidado, banheiro, banheiro, banheiro. Alguém me dá cover? Banheiro, banheiro. Nossa, quase que eu morri. Olha a base aí, velho. Vai, caralho. O brin tava banheiro, tá? Um graduated. Ou um. Um. Banheiro, 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 banheiro. Um. 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 A vereinzira lá em cima dela. eu tô chateadíssima pô mas eu vou brilhar mais que os adiantes deles na frente do cara aí também eu tava meada mas é que eu tenho missão né tá segura para ver se eu quero saber o que me importa o brin tá lá de 67 aqui nossa dei 55 na 6 também vai virar não acho que a escola deve tá lá muito obrigada rapaziada eu acho que tem três aqui mas deve estar nas costas você já tá bom cara tá bom para de gritar o recarretando o amor tem um covarde com a gente eu achei que eles vão voltar com a cara eu vou fazer eco mano eu vou de igual colete um mano eu gastei dinheiro e eu vou gastar porque o cara vocês gastaram eu vou gastar também né que não faz sentido vocês gastaram eu não não se segura não se segura caique solta eu vou eu só vou parar morto tá o site morto eu sei se você quiser andar pra frente matar o cara você mata tá foi o site tá sem vida aí na água 3B, 3B, ninguém na A Ai, mano, me mataram pelo portal, velho Vai tomar da base deles, velho Último jogador vivo, pariu Ué, ele tava olhando no laboratório Morreu Ele tava lá na quad Tinha que dar pra ver quanto cara foi de vida O cara não recarregou, velho, recarrega automático Teoricamente não, só se tiver com 0 bar O que foi que aconteceu? Ele gastou no AI e foi vir na G Ele puxa a pistola e dá na cara do cara Eu vou de Eagle, velho, eu vou dar um Queoso nesses malucos aqui folgados Puxa Eagle, filho, eu quero ver você jogar de Eagle Capaz E vai rolar festa Vai todo mundo dançar, velho Eu tô com a Spike? Não Nossa, mano, dei de cara com o cara Ele veio Nossa, é louco Corta, vim, corta, corta Tem nada Inimigo no ar Spike no chão, ar Você não matará meus aliados Ótimo jogador vivo Para de recarregar, rapariga Ui, tem uma bala, tu acha que uma bala eu mato maluco? Tem, podia Banheiro, 10 10, mano 10? Como que é 10 se a gente tá controlando? Ah, não Banheiro, 10 de vida, pô Tô falando quantas rodadas são, geralmente elas são 12? Ah, são 13, pra ver isso 13 se não empatar Se empatar, aí fudeu Aí Tem que ser dois diferenças, eu acho Aqui! Não, é um só Foi na ideia do Kaique de merda lá, velho Mas Eu achei que tu tinha ficado com a outra, velho Ah, devia ter ficado Eu joguei até a minha fora pra isso daqui era, velho Eu vou Vou jogar ult na... No meio aqui, mano Caramba Eu vou Eu vou ficar marcando aqui a rotação deles na B, mano Bora lá, time! Oh, rodaram aqui o da B, já rodou, mano Spike já era Spike no chão, A Ah, cara Que isso? Portal do banheiro Ai, velho Não se mete comigo Caralho, mano O último jogador Ah, mano A gente já perdeu muito de besteira, velho Não, não é de besteira Calma lá Os caras também estão... Cara, espera Pô, a mina tá 417, velho Pelo amor de Deus Ô, por gentileza Faz dois barulhos na ar Que os caras vão usar portal lá, mano Os caras da B vão usar portal Os outros três entram aqui na B Vai dar bom Mano, que... A parada é o seguinte, mano É simples A vida é fácil Tá com o Spike não ruxa, filha da puta Pera, vai fazer dois barulhos na A Vai, é Dois barulhos na A E três fica só parada aqui na B, mano Sem ruxar Não dá cara não, sério Espere de fazer barulho lá Ah, rapariga Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Entra, vini Entra, entra Ok E aí a Seige pegou o portal Mergulho em trevas A espectra no chão aí, ó Planta aí, Seth Eu recuperei, Spike Vamos Vini, Seth O que aconteceu comigo? O que caralho? Banheiro 1. Você passou no negócio do site. Os dois são base, mano. Caralho, nem sei onde eu tô. Onde eu tô, véi? Cadê a Spike, mano? Cuidado aí, Virin. Abre, Virin. Abre pra matar. Abre. Cesta um inimigo. Brin tá... Brin tá aí. Cai. Ai, que susto. Virin matou um dano. Corre, minha filha. Corra, minha filha. Defusando. Olha a voz que o cara tá dando, véi. Nossa. Jesus, amado. Mano, o cara me matou correndo, véi. Eu tava com saudade de tomar as balacilhas. Ai, véi. Eu fiquei perdido ali onde eu tava, véi. Na moral, nossa. Muito perdido. Oh, não, véi. Segura a rodação dele nos portais, véi. Zicou. O que o cara falou? Um ponto só. É, ele não tá errado, não. Ele tá aí, um ponto. Mas ele zicou, véi. Não, mas é um ponto ou empatar ou pra ganhar. Ele, teoricamente, tá certo. Ele zicou o quê, então? O empate ou a vitória? A vitória. Não, mas ele falou um ponto. Tem banheiro aqui. Vini, você é muito bom, cara. Porra, puta que pariu, véi. Inimigo no A. Ela tomou bala. 3B. 3A, 3A, 3A. Opa. Céu, céu. Céu de AW. Céu de AW. Vai ter um corte. Vai ter corte, pessoal. Quer rodar, não? Não, não. Fica quieto. No chill. No chill. Ela vai estar aqui. Manda a Spike. Ah, mano. Mano. Tá de zoeira com a minha cara, véi. Onde o cara morreu com o Spike? É foda. O cara... Mano, por que você levou a Spike pra lá, mano? Vai. Corre, Thaís. Corre pra B. Corre pra B. Corre pra B. Corre pra B, Thaís. Corre pra B, Thaís. Corre pra B. Corre pra B. Corre pra B. Foram bases. Alguém se pegaram por causa? Vai, gente. Vai, gente. Thaís, cuidado da armadilha dele aí. Bosta. Valeu. Não, planta aberta aqui, 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 ó. Aqui, ó. Aí, aí. Inimigo no lado defensor. Restam 30 segundos. Vai, plantada. Sai daí agora. Corre. Tá aqui. Tá aqui base. Tá aqui base. Resta um inimigo. É isso, Tinha. Entrou, entrou, entrou. Ah. Não dei nada nela, véi. Pinei pra caralho. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Ah, eu achei... Ah, ele fala não dá a cara só pra ele matar. Que cara, rapariga, velho. Não, ele que veio atrás de mim, mano. Ah, você é uma rapariga. Não, ele que veio atrás de mim. Eu fiquei parado. Seu safado. Eu acho que ele... Não, ele quis morrer pra mim. Ele quis morrer pra mim. Claramente aí... Caralho, Kaique é muito safado, véi. Caralho. Não. Claramente, eu acho que todos viram que ele quis correr atrás de mim. Ele usou até o dash dele pra jogar três. Quantas bagaça falta pra eu pegar... Ah, joga mais três partidas pra revelar seu rank. Pode crer. Uh, joga mais três. Tem que jogar mais três partidas. Tem que jogar três também? Uhum. Você tá em qual, tá? Pode, pode puxar. Qual rank aí? Tem nenhum? Eu não jogo aqui. Puta que pariu, Thaís. Que vergonha. Jeff, a gente só ganha porque você chegou, véi. Essa é a truça, tá ligado? Eu concordo, cara. Sim. Ah, não comprei, mano. Thaís falou que vai me dar o passo. Tô esperando lá me dar. Me deu nada de presente, véi. Ai, deixa eu ver o... Como é que eu faço pra ver o andamento do meu contrato aqui? Você vai no agente... É... No agente você colheu, vê o contrato. Tem ganho de 60 mil de XP, eu ganhei 5 mil. Ou seja, eu preciso de mais 400 mil vitórias, tá ligado? Sim, sim, sim. Tu tá só. Thaís reclamou que eu não dei nada de presente pra ela, ela não pediu nada pra mim, eu não dei nada pra ela, pô. Era meu robô. Nossa, cara. Até... Olha o meu negócio aqui. Pá, 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 pá. Che tu tá com lé a chique? Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Cara, eu tô com uma dor no... Nossa, filho, olha o Funko novo que eu comprei. Olha isso daqui, se não é a coisa mais linda. Fala tu. Caralho, velho Isso aqui é divino Tava de olho nos braços Agora se deu Tava de olho nos braços A Thaís vai comprar agora na Backfire A Thaís vai comprar, vai, vai sim Só tem que Pensar de não colocar ele agora Cara, tem um Tem um pouco da Do Yu-Gi-Oh! que eu queria comprar, velho Que eu não consegui achar ele em nenhum lugar Quantos você tem, Thaís? Oi? Quantos você já tem? Um cor, deixa eu ver Seis... onze Tá chegando em mim Nossa, mas a coleção mais da hora Que eu tenho até agora é o Pokémon, velho Eu vou botar aqui com uma coleção mais da hora Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Dez, vês, 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 vês Vinte e dois e a gente quase 11 horas da noite não não eu tô eu tô de correto vamos fazer visitar minha casa né que visita que a família minha mãe chega lá na sala o horário vaza porra mas pior que já aconteceu isso aqui vem chegava uma galera em casa assim é porque tipo assim teoricamente eu não tenho obrigação de ficar na sala né mano tipo mas que a gente fala é meu pai né para trocando ideia até a pessoa que ele mora e é aquela pessoa que não se toca daí tipo dá 11 horas da noite e minha mãe tinha que acordar tipo seis e meia no outro dia para trampar tá ligado porra foda velho você mancou né nossa passar longe eu fico eu fico assim de ir na casa das pessoas mano tá ligado qualquer horário tipo assim duas horas da tarde já fui porra tá ligado mó chatão velho chega lá daí você fica com o tempo mínimo tá ligado aí você tipo você quer ir embora daí a pessoa às vezes fica tipo ah não fica mais um pouco não sei o que é aí fica um pouco a pele só que você não sabe se é por educação você realmente eu sou de pai só vai é o meu base é mais ou menos por mim mano que eu não nossa senhora cara que eu não fui mvp da partida cara eu fiz 34 kills e morri 14 vezes e dei 4 assistentes cara o cara que foi mvp ele matou 30 morreu 18 deu 5 assistências mano eu vou puxar de novo eu vou me puxar de novo pra ver se vai O que é que você não apareceu no like domingo, que eu sou safado? Como que tá o coração passado, tá tenso, né? Puta que pariu, tá mesmo pra caralho. Tá tenso sabe por quê, mano? Eu conheço tantos flamenguistas, tá ligado, que é foda, velho. Que é, cara. Aí eu tô lascado, se perder lá. Nossa senhora. Quantas vezes eu te zoei, cara? Quantas vezes eu me zoou? Sim. Mentira, cara. Tu vai cair que só me zoou quando eu zoei. Não, nem isso. Tu lembra da Supercopa lá? Você me zoou. Você e a minha postaram o bagulho lá, velho. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Eu não fui zoado. Eu falei, pô, espera. Eu falei, eu dei a dica. Eu te dei a dica da Libertadores agora também. Dessa vez, espero o jogo acabar, tá ligado? Espera acabar. É? Eu ri demais no que dia aqui. Meu Deus do céu. Nossa, aquele dia lá. Pô, fui zoar, tava o quê? Tava 2x1. Não, foi nos pênaltis, né? Que vocês perderam 2x1. Foi nos pênaltis, mano. Sim, que bateu de dois pênaltis, mano. De dois pênaltis, mano. Eu já comecei a zoar pra caralho, Kaique. Pá, dedão no meio, não sei o quê, mano. Daqui a pouco o meu time começou a perder pênaltis. Eu falei, nossa, nem fudendo. Daí perdemos o jogo. Daí o Kaique... Partida encontrada. Ai, que pena. Ah, mano. Eu só espero que sábado seja um jogão. Olha aquele, velho. Nossa, foi muito bom aquele jogo. Aquele jogo foi jogar assim. Deu muito gosto de assistir, cara. Eu vou... Eu vou com meu pai em algum barzinho, mano. Tô quer caçar algum barzinho da hora pra levar meu ovo. Cara, meu... Eu tenho um cara que é meu tique, que é maluco. Ele tá me chamando pra assistir no bar aqui da... Da cidade aqui, que é... Pô, é muito legal, cara. Mas não tô afim, não. Então, mano... O ano que foi Flamengo e River, eu fui num barzinho assistir, mano. Tipo, eu fui assistir só pra... Tipo, nem tava... Obviamente, tava torcendo pro Flamengo perder. Mas, tipo assim, pra mim, o que der, deu, foda-se, tá ligado? Eu levei mais pro... Pro meu pai sair. Aí foi eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada. Cara, você tinha que ver, mano. Saiu o gol do River primeiro, não foi? Foi. Cara, daí o maluco... Pá, comemorou, não sei o quê. Os Flamenguistas já ficaram meio assim, ó. Caralho, quando o Flamengo fez dois gols seguidos, mano... Eu achei que o maluco ia... Cara, por que que tá demorando pra ir? É o outro time, falta escolher. É o outro time. Eu achei que o maluco ia bater, velho. O cara que comemorou foi embora até mais cedo, mano. É tenso, mano. Esse bagulho de... É tenso. Eu nunca joguei esse bombe, não, Thaís. Tu vai ser nosso professor aqui, né? Vixi! Caralho, nunca vi esse bombe também, não. São Paulo, velho. Mano, esse... Caralho, que top! Esse mapa... Cara, dá pra você entrar por todos os lados, velho. Todos os lados. Não tem. Tá, então essa foi a... Essa foi a calca que você deu, então. Tipo... Uhum. Tipo assim, esse mapa é uma bosta. É São Paulo, né, velho. São Paulo é uma bosta. Ué, pra onde eu vou aqui? A gente tá ca... Não, a gente defende. Cara, tem ó... Por exemplo, esse bombebe. Dá pra... A galera entrar por aqui. Dá pra entrar por aqui. Pô, bem, eu posso... Cara, eu não faço a mínima ideia onde eu fico, velho. Ali não precisa... Eu vou ficar escondendo o bombe aqui, então, velho. Eu vou... Ah, por ali vem aqui. Eu vou pegar aqui atrás, então, mano. Dá pra gente ir pra cá. Eu vou... Pra cá, então. Nossa, eu não sei onde eu vou lá. É, eu vou ficar aqui, gente, contigo. Ó, é aqui, é aqui, ó. Ih, inimigo, no arco. Ó, vim. Eu vou ficar escondendo o bombe. Beta pra mim. Ah, esse aqui é o bombe? Pode querer. É. Tem mais um ali, Kaique. Nossa, tem mais um caralho. Tem mó galera. Tá todo mundo aqui, rapaz. É, pô, vim, mano. Um já entrou. É aí, tá todo mundo... É embaixo, mano. É embaixo, velho. Eu achei que era em cima, pô, do bombe, mano. Só enfrentar. Resta um inimigo. Cagar muito. Resta um inimigo, rapaziada. Recarregou. Resta tava, né, mano? Kaique, eu vi que eu tô dando um tiro, você tá panguando ali, eu fiquei tipo, mano... Mas eu falei... Não, eu falei... Não, foi tática, pô. Falei, baita pra mim. Foi tática que ele deixasse seus amigos morrer, mano? Não, 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 não. Pensa só, foi tática. Mas eu falei, baita pra mim, Kaique, eles não vão mirar aqui onde eu tô, tá ligado? Eu não achei que o bombe era em cima, não era embaixo. Foi certo isso, né? Não, o bombe ali no A é embaixo e tem quatro no A e um. Quatro tá? Quatro o quê? Tem quatro no A e eu tô sozinha na B, bacão. É que o A é maior, né, mano? Não, cara, acho que... Não, na verdade é porque você é a melhor, Thaís, relaxa. Ah, entendi. Entendi, cara, muito obrigado pelo elogio aí. Ué, aqui... E eu vou falar que é bem, vou falar que é bem. Ué. É B, caralho. Vamos chegando, fica tranquilo. Se eu souber chegar aí, eu cheguei. Batei a Spike, porém... Abata com armas inimiga, mano. Não abata... Ah, véi. Ih! Cheitado. Cê tá maluco, mano? Você já era. Tem mais dois aí, mano. É, tem um por aí, hein. Spike no B. Oi. Deixa eu ver, pra onde cê tá indo. Ah, tá. A nossa reina joga, viu? Porque, pelo amor de Deus, não sei nem onde eu tava, véi. Pois é, véi. Falando, esse mapa aí é confusão. Onde que é o meu? Aqui, esse mapa tem o meu que dá pra pegar de Snipe. Eu acho que é o único mapa que eu vou poder brincar de Snipe. Snipe, Kaique? Olha o tamanho desse mapa que você quer pegar Snipe, mano. Você tá de brincadeira comigo, não é possível. Mas é por isso, pô. Que o mapa é grandão, pô. Pô, cheio de entrada, cheio de rolê pra dar. Você quer pegar Snipe, mano. Mano, como é que faz pra entrar aqui, véi? Eu queria pular aqui, ó. Eu queria saber. Meu Deus, eu diria que eu tô, véi. Não tem como eles entrarem por aqui, será? Não tem como entrar por aqui. Isso aqui é uma porta, Thaís? Isso aqui é uma porta, é? É, porta A, ó. É lá, pera. Tá o quê? É B de novo, gente. Eles viram que foram e faz, né? 30 nego no A. E eu fico sozinha na B. Pô, Thaís, era pra ter matado um. É. Meu, 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 soura. Ai! 26, mano. Ai! Ah, olha o cara. Ah, o cara é covarde, mano. Mano, esse mapa aqui, Jesus. Um inimigo só parece tranquilo. O coração deles me diz outra coisa. Eu vou pra casa da Thaís, mano. Ué, por que que tá... Eu não entendi. Eles podem vir por trás aqui, Thaís? Ah, onde você tá? Contigo, aqui. Sim, eles podem vir por aqui. Como podem vir por aqui. Ah, eles podem vir por aqui, né? Joga teu carrinho aqui, Pim, e avançar. Olha, esses caras, tá ridículo, mano. Eles tão pulando. Eles tão, putais, eles pular, dando bala a ninguém, Pim, e não vou roxar, não. Mano, o cara recarrega o arma pra pegar uma arma que tá descarregada, mano. Sobre isso. Cortando a visão. Olha, é... Será que eles vão forçar B de novo? Provavelmente tá fácil pra gente, tá? É, eu já ia dizer, mano. Tá fácil, tá, velho. Agora eles vão entrar fácil, que eu vou fazer eco, mano. Porque agora eu tô entendendo como é que eles tão vindo. Eles vão se fuder agora. Por onde que eles tão vindo, Kaique? Por aqui. Pera, eu vou comprar só pra ficar aqui junto com o Vini forçado, mano. É noizinho. Bora. Vamos assumir a liderança. Vai ficar todo mundo marcado ali. Taís, carrinho, carrinho. Querem brincar, vamos brincar. Querem brincar, vamos brincar. Granada, Taís. Granada, Taís. Granada, granada, granada. Pera aqui. Tem um Costa aqui, tem um Costa aqui. Ah, mano, foi pega pelas costas, velho. Três atrás, o Kaique. É, tu me fudeu. Três de um lado, um do outro, aí tu me fudeu. É mais. Boa, Kaique. Eu achei que eu tava de reina, mano. Não, pelo seu. Eu achei que eu tava de reina. Cuidado. Eu achei que... Cara, eu não tô ouvindo. Você vai marcar o Spark, cara. Você mal valeu. O que é caout dele faz? Caralho, essa mina carregou. Essa mina que ela tá carregando, hein. Desce com o cara novo aí. Que ele fala lá e não faz nada. Caralho, eu só preciso matar, velho. Mano, eu preciso só entender por que esses caras tão finos, velho. Eu não entendi ainda nada, nada, nada. Mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar o seguinte. Cara, eu só ia entrar pros quatro cantos do mapa. Então, mano. Fica dois marcando pra frente e eu... Essa reina é folgada, hein, mano. Não dropa por nada, velho. Mara que ela morra também. Kaique, marca com a Thaís ali ou marca aqui, velho. Não, marca lá com a Thaís, meu. Eu vou achar aqui, velho. Foda-se. Eu não sei de onde ele vem. Não sei de onde ele vem essa cara sair, também não, velho. Também não. Ó, é, fez eu empurrei por frente, tá? Tá no fundo aqui, velho. Tá no fundo com a Thaís ali. É, 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 é. É, 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 é. Spike plantada. Ah, mano, os caras já entraram, maluco, não falou nada, velho. Caralho, você nem voltou, velho. Ai, mano, você leva um tiro, você trava inteiro. É melhor fugirem. Ai, fodeu. Caralho, ó, eu vou logo atrás, pra favor, vamos ganhar isso aqui. Pega a minha arma ali, ó. É, dá não, velho. Porque eles sabem, porque eles sabem do bombo, da, 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 da coisa. Eu não sei de nada esse mapa aqui horroroso, cara. Mapa horroroso. Que difícil, velho. É, eu não sei, eu não faço a mínima ideia de onde é que os caras estão vindo, onde é que os caras entra. Nossa, a gente segurar um pouco na defesa, depois no ataque, pelo jeito. O cara tacou uma, uma parada em mim lá, aqui na B, eu nem sei de onde veio, velho. Logo eu veio voando, caiu no meu colo. E é isso. Adorei. Não, pode ficar por aí, tá, eles estão vindo. Vamos lá, aqui, as cortes. É na B, né? É. É B. Esconde aí, Vini, ó, aqui, ó. Ó as costas, Kaique. Eles estão vindo pras costas. Você é muito bom, cara. Meu Deus. Ele fica covarde, mano. Ele fica covarde, ele tá pra cá, com certeza. Ele é covarde. Eu vou achar ele pra vocês, velho. Não, não acha não, velho. Eu vou achar, mano. Olha, atira em mim. A gente tá com a Spark? Tá, e peste de tiro, eu acho. Tá aí. Ah, é. Restam 30 segundos. E aí, seu casalzinho aí, trouxa. Os caras estão carregando nós. Os caras estão carregando nós, fingadão, velho. Ah, se Deus quiser, eles vão carregar, mano. Mas são trolls, cara. Ah, Thaís tá troll, né, mano? Thaís não tá afim de jogar nesse dia. Jogou muito no outro, já quer descansar. Sim, não, não conforta. Subindo. É lá, mano. É nas costas de vocês, é nas costas de vocês, mano. Mano, o que que... Oh, alguém me explica o que é que tá acontecendo aqui, Jesus. Eu acho que é isso rodar, hein? Então, eu tô botando aqui. Certo, é um inimigo. Tá na direita, tá na direita. Ui, ui. Nice, time. O fonguinho do pai deu bom agora, hein? Fiz isso, o cara correu. Joga demais, joga demais, joga demais, joga demais. Fique carregando. Vento, me mostra onde ir. Eu já não entendi onde é a base dos caras. A base dos caras é aqui ou é... É, então, eu não sei onde é a base dos caras também, velho. É a primeira que você clicou. Aonde, Kaique? A base deles aqui, ó. Tá. Por que que do nada eles aparecem aqui nas nossas costas? Porque eles conseguem pegar a cordinha no meio do mapa. Ah, vamos só jogar, né? Deixa pra atender depois. Não dá pra fazer duas coisas no mesmo tempo, é bem difícil. Mas é isso. É lá, acho que eu tô vendo a cordinha, enfim. Acho que é lá, hein? É lá, é lá, é lá, é lá. É lá, é lá, é lá, é lá, é lá. O cara não fala nada aí. Vamos pegar ele. A bruxa morreu aqui, já. Nossa, eu só tomei uma na cara. Rapaziada, peraí, eu vou pegar a coxinha, eu vou pegar a coxinha, eu vou pegar a coxinha, eu vou pegar a coxinha. Eles tão na esquerda, eles tão na esquerda, lá em cima daquele negócio, velho. Cada um, hein, irmão. Peguei a coxinha. Defusa aí, defusa, defusa, defusa. Defusa, filho. Eu tô com o ult já. Deixa eu ver como é que tá. Vamos jogar a mãozinha, sexta-feira. Anima. Se você nunca viu um massacre antes, tem um bem aqui. Preciso de arma. Vai ficar precisando também. Sério, vai, porque quando a gente precisa, você não compra. É verdade, eu não vou gravar o papo aqui, não. Vocês vão ficar aí, beleza. Eu não faço a mínima, mas onde é que eu tô? Onde é que eu tô, mano? Olha que eu tô bugado. Onde é que eu tô? Não consigo pular, velho. Buguei? Não, você não sei o que você tá fazendo. Não tem nada aí? Buguei, velho. Buguei, não consigo pular. Eu tô bugado. É, tava nas costas. Eu buguei, velho. Não consegui mirar nem... O resto é um inimigo. Caralho, rapaziada. Recarregando. É, você acorda, Thaís? Aham. Aqui. Aqui, ó. Olha, eles podem vir por baixo aqui, ó. Ah, eu já percebi que esse mapa aqui é pra dor de jogar, velho. Pô, vem todo que é lado. Vem de que é todo que é lado. Como é que a gente sabe? Como é que a gente defende? Eu saio da base, não sei onde é que eu vou mais. Onde é que eu vou? Manda aí, meu cavaco, chora. Partiu! Subindo! Vai entrar B. É B ou é A? É A... B, não, A, perdoa. Acho que eu morri. É, pena. Eu não acho que eu morri. Faço, sai bem nível. Bata a Leaven. Você sabe que você consegue pegar a cordinha também, né, Kai? Não tá mais aqui, não. Ai, me reviveram! Pra morrer. Nossa. Me reviveram pra... Pra sua humilhada. Spike plantada. Corta os dois é foda. Kaique, você ia esperar o pé e a coxinha, hein? Tem um aí pra tu. Inimigo abatido. Pega esse zelista pra ficar comendo com. Aguenta. Criação do inimigo. Olha essa! Ai! Nossa. Eu mandava no chat pra calar a boca do amigão aqui, hein? Queria falar nada não. Não sou a favor de treta, mas... Não, 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 não. A melhor resposta... Eu sou, né, Thaís? É, mas... Thaís gosta de treta, capaz que... Não, não, capaz. É longe de mim, mas sabe? Eu comentaria. Não, a melhor resposta a gente já deu aí, ganhando com a x2, né? É isso aí, porra. Os caras sempre tomam a costinha, velho. Eu sempre vou pelo mesmo lugar. Ah, os caras sempre tomam o mesmo lugar, velho. É muito engraçado. É porque é muito grande, né, mãe? Muita coisa pra ficar vendo também. Esse mapa é esquisito, cara. Deus migo. É como se os caras tivessem duas bases, mano. Acho que o problema não é ter duas bases. O problema é que ele é muito interligado, tá ligado? Querem brincar? O bagulho, cê tá de um lado, cê pega outro lado. O que é que ele faz pra eu, Thaís? É só o ulti de ler. Eu não... Eu não sei direito não, véi. Tá, deu pra entender bem, então. Mano, ele é um... Ele é um personagem que a skill dele tem personagem. Tem arma, quer dizer. Spike no chão, A. Entendeu? Sim, sim, deu pra entender. Deu mesmo? Que a skill dele... Filho da puta! Ele saber que é a costinha, mano. Resta um ínimo. Rapaziada, tá com a costinha, mano. Aonde? Costinha, aonde? Deixa eu ver. Ali onde tá o AVT, mano. O AVT? É. O AVT tá marcando ali. Ah, não. Não vai não, Thaís. Ah, não. Rapaziada, pelo amor de Deus. Não, não. Ah, é o Kaique, cara. O Kaique leva. O Kaique sobrou, o Kaique leva. Você vai deixar o Spike... Ah, não sei o que ela vai virar, véi. Ah, ela pegou o Spike, véi. Tem que pegar o Spike. Personagem tem personagem, exatamente. Oxi, aqui não abre, não? Ah, Thaís, tem que me avisar, Thaís. Ô, Kaique, porra, você tá jogando com a maior cota, você não sabe como não abre, velho. Caralho, mano. Vai, Kaique, você abre ele do outro lado, você vai escutar o barulho, véi. Porra, pegou o Spike já, véi. Spike plantada. Pô, é a culpa da Thaís, mano. Ah, Kaique, que caralho, véi. Até eu sabia, mano. Você tá jogando, mano? Eu achei que ali abria, porra. Ou, ali era aberto. Não, abre, abre. O problema é que ali abre o barulho dele. O personagem novo, a skill dele é uma arma. Vai com a porra da arma na mão, isso. Obrigado. Isso que eu queria falar, não é que é isso que eu... Ah, você é muito new, mano. Você queria só pra dificultar um pouco, né, mano? Tava muito fácil, né? Pô, vamos ver como é que seu abestado fica, mano? Ele ficou aberto para os quatro pontos, velho. Ele ficou aberto pra cá, pra cá e pra cá, mano. É porque não tem como, né, velho? Esse lugar é horroroso. E aí, mano, é só ele ficar ali, ó. Naquele bagulhozinho ali, velho. Porra. É uma anta aquele cara, velho. Eu vou pegar essa coadinha só pra ver como é, tá? Eu vou morrer, provavelmente. Mas eu vou pegar. Não, você não vai morrer. Não, eu vou morrer do outro lado. Não vai morrer. Joga a Team Line aí, Kaique. Você é louco, meu monstro. 14 barra 4. Ah, pode entrar. Caraca, já dá pra ir, já, mano. Qual que pega aqui? F. F. Calma aí. Que dá pra entrar por aqui ou por aqui também? Que lindo, mano. Ô, vai lá, vai lá. Vai lá, bota o time. O time vai B, o time vai B. Vamo ver, vamo ver. Eles tão do Edu, mano. Ela droppando a arma em um pro outro, ó. É... É um casalzinho. Vou deixar o vinho na frente pegar a arma dele. Tá vendo aqui o bagulho. Quer buzão? Quer buzão? Ele tá ali na cordinha. Quer ver? Ui! Inimigo no B. Vamo virar, rapaziada? Não? Tinha que eu ver. Vai, vai, vai. Vamo então. Pode ir aí nas costas já. Perto que tem. Espera. É... É... Eu achei que ia entrar, velho. Ô, voltem pra B aqui. Não, não voltem lá. Ui, tá ali no cantinho. Não, não. Deixe de dentro. Joga animais, hein. Vou. Que porra. Um jogador vivo. Caralho... Spike no chão, ah. Estar na esquerda. Isso aí é esquilo do novo personagem. Esquerda, Kaique. Embaixo. Aí. Aqui? Aí, ali mesmo. V, 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 v. Jesus amado, cara. porra e aí e aí e aí e aí a questão 10 segundos e aí e aí a ver foi quase mas não acertou nem um tiro nele acertei não sei quanto dando eu tô dando Ah, eu fui ruim, mas dava pra ter matado, eu errei o xixi na cabeça, dava pra ter ganho essa aqui, velho. Nossa, dava muito, mano. Mano, os caras são tão bons de marcar o outro lado aqui, que até os drones eles usam, velho. Eu vou por aqui de novo. Não vou ficar escondido até eles dronarem. Ali. Achei que era pra ir no xiu, mas como não tão indo, né? Quem sou eu, pah? Pare de vida, recarregando. Ah, mentira. Caique. Último jogador vivo. Porra, Caique, você tá de brincadeira. Por que eu tenho que vir devagar, mano? Mata, Caique. Pelo amor de Deus, cara. Por que tu não comprou arma, velho? Meu Deus do céu, mano. Era eco, velho. Era eco, mano. Ó, todo mundo fez eco. Cara, quatro pessoas... Quatro pessoas pelo aquele lado. Você é o único que tava costinha. Os caras tava tudo virado pra gente e tu... Ah, velho, você tá de brincadeira comigo, na moral, velho. Eu fui devagar, mano. Eu fui na surdina, mano. Caique, pelo amor de Deus, mano. Tá de brincadeira. A culpa não foi nada minha, cara. Ali. A culpa foi que todo mundo morreu com o maluco lá, né? Eu plantei as pá, cara. Mano, o maluco da lentidão tá na área e tá matando todo mundo, velho. Ah, pelo amor de Deus, Caíque. Na moral, velho, vai. Fala comigo, não. Tô puto. Fala, não vou falar com isso não. Eu vou ganhar esse round aqui então, aí você volta pra lá primeiro. Tem gente aqui. Ah, mano. Ai, eu tô falando. Mas eu tô avisando. Não é de agora não, que os caras vão matar todo mundo aí, velho. Enemigo no ar. Caralho. Tem alguém no coste aí, ó. Ah, é o AVT. Avisa o AVT que tem a esquerda dele, velho. Esquerda dele. Tá aí, Caíque. Como que eu vou pro outro bomba, Thaís? Me guia. Bora. Reto, 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 reto. Caralho, filha da puta. Esquerda. Direito. Reto, pronto. Restam 30 segundos. Bike plantada. Ult, pronto. Ele pode vir, tá? Por aqui? Uhum. Ele tava por aí, pelo fundo. Ele pode ir por... Não, aí... Até dá, mas duvido que ele vá. É mais... É. Ah, por aqui ele não vem, né? De forma alguma. Não, não, não. Ele pode ir ali. Ele pode ir por ali, sim. Aí é mais provável que ele venha do que por baixo. Nossa, eu tô perdido, cara. Onde que eu tô na minha vida fazendo isso aqui, velho? Cara, ele pode vir por aqui, ó. Não, ele não vem mais não. Demorou demais já. Sei não. Ele tá no bombe já, ele tá no bombe. Certeza. Tá sim. Aham. Bora. Mas ele não desarmava não. Não, tá mal. Mesmo com vantagem numérica, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, mano. É verdade. Falou... Falou, tem falado. Olha, vamos ver. Esses caras que vem com a chama, dá um nervoso da porra. Eu vou por aqui com o gostei dessa vez. Não, mas vai todo mundo por aqui? Aê, foda. Sim, sim, sim. É, né? Então vamos. Então vamos. Bora então. Bora então. Você falou, vamos embora então. Então vamos embora. Nossa. Nunca vi isso. Nunca vi isso? Recarregando. Que o Joy tá aqui. Inimigo no B. Cuidado. Pronto. Acho que o Kaiju usa ult. Volta pra mim, por favor. Nem sei quem que é você. Ultimate pronta. A jest, mano. Eu tô na cordinha aqui, velho. Tocinho. Ah, mano, eu... Ah, tem nada... Aí, Vini. Mira aí. É. Ela te viu. Puta. Puta que tu... Tinha aqui também, hein. Puta que tu se rila. Que essa é um inime. X. X. Tu se rila. Joga demais. Meu Jesus, cara. Eu vou morrer? Vou, né? Não. Não. Nossa, que medo. Jesus, esse cara joga demais, mano. Eu não ia, eu tava procurando o E, velho. Eu queria, eu queria me curar com o E, velho. Só que eu já tinha usado. Não. Oxe. Não apareceu aqui. Por que que eu não consigo dar F aqui? Não consegui. Vamos! Vamos! Aí, deu pra ouvir tu vindo, Thais. Não ia ver se não escutaram agora, não. Não. Cuidado aqui, bem no meio, Vini. Tem a skill do novo personagem. Não, de boa. Futei os cara aqui. Não dá pra quebrar, não? A plantada aberta aí? Não. Tuas costas é minha, Vini. Pode ficar aí. Eu vou morrer, mano. Relaxa. Errou. Errou. O resto é um inimigo. Ela tá por lá. Que entrada fascinante. Esse bomba aqui é muito mais fácil de entrar, rapaziada. Na moral. Sim. Ah, mano. Esse mapa tá bem ridículo, né, velho? Pra defesa é, mano. Pra defesa é, mano. Pra ataque é bem a pena. Não. Sim. E aí a gente jogou muito bem na defesa, né? Ah, a gente deu sorte na defesa. Vamos falar a verdade. Não. A gente jogou muito bem na defesa. Vai cair, vambora. Vai cair, vambora. Pode ser aquele drone aqui. Vou dar a cara agora mesmo. Por você. Eu dançaria a tango no teto. Eu vou? Eu vou na frente. Você tá com a spike. Inimigo no V. Pode ir agora? Compa, tem que... Não existe FUGA! Juração o inimigo abatido. Obrigado, tá em cair um dos. Mas tamo junto, vida. Easy, mano. Tô tão orgulhosa. 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 Se afabou, se afabou. Gente. Mapa meio esquisito, meio difícil de jogar. É, eu não curto só.